E aí o que nós vamos fazer hoje? Vamos relembrar um prato delicioso da minha infância. Isso mesmo, gente. É muito simples, mas é muito gostoso. É um mexido de arroz com feijão preto. É aquela saladinha de guairoba, pão muito amargo. Só que um detalhe, ovinho caipira. Essa salada de guairoba aqui, ela é temperada com pimenta, com limão e com aquele azeite de oliva. Na minha época de infância não tinha azeite de oliva, então o que a gente fazia? A gente esquentava o banho de porco e temperava. E aí eu, nossa, hoje eu falei, não, vou lembrar aquele dia maravilhoso. Aquele dia foi muito especial porque eu tava aprendendo a comer coisas amargas. Eu era uma criança pequena, muito pequena. E aí eu tava aprendendo a comer coisas que a é uma garoba amarga, igual giló. É muito gostoso, gente. Então, ó, beijão pra vocês. Vamos relembrar nossa infância, as coisas gostosas que nós vivemos. Vamos trazer pro nosso dia de hoje e vamos ser feliz, sim. É 46 anos e muito grata e muito feliz. E passando pra vocês aqui, ó, essa lembrança boa, gostosa, tá? E não vou falar pra vocês, gente. Muito gostosa, tá? Vou ter que sair porque eu vou ter que almoçar, né? Senão eu iria ficar aqui até acabar esse prato delicioso. Hum!